A Petrobras foi criada com o dinheiro dos nossos impostos e com a riqueza do nosso subsolo para dar autossuficiência de petróleo ao Brasil, acelerar nossa tecnologia não só na área de óleo e gás e muito especialmente produzir gasolina, diesel e gás baratos para os brasileiros. Ela já estava perto de conseguir isso quando os sucessivos governos começaram a vendê-la. O que podia ter se limitado a algumas correções de rumo e a atração de parceiros estratégicos minoritários transformou-se num festival de erros, roubalheira e entreguismo. Para esconder do povo a venda, começaram a fatiar a empresa e a vendê-la aos poucos. Isso chegou ao seu ápice no governo Bolsonaro, que está torrando refinarias e subsidiárias por preços irrisórios. Um escândalo, uma tremenda roubalheira. Para aumentar o lucro, agradar ao mercado e acabar a simpatia do nosso povo com a Petrobras, eles começaram a cobrar os combustíveis em dólar. Praticaram um truque de batedor de carteira no bolso dos brasileiros. Seria cômico se não fosse trágico. Do nosso bolso, onde só entra real, agora tem que sair dólar. Veja o absurdo que fizeram. O petróleo sai do poço em real e agora chega no posto em dólar. O petróleo é processado em real na refinaria. Os petroleiros ganham em real, mas o governo cobra o combustível em dólar. O caminhoneiro carrega a carga em real, mas abastece em dólar. O taxista, o motorista de aplicativo e o motoqueiro transportam pessoas e encomendas em real, mas abastecem em dólar. A dona de casa ganha seu salariozinho em real, mas paga seu gás de cozinha em dólar. Como quase tudo depende do preço dos combustíveis, daqui a pouco tudo vai custar em dólar. E só o nosso salário vai permanecer em real. Até quando nós vamos aguentar isso? E só o nosso salário vai permanecer em real.